Sustos de moto 130. Como é que faz, Eduzão? Perfeito. Um abraço. Perdi? Esse motoca-checa diversas vezes antes de acessar o corredor. Esse aí não. É. O cara vai voltar. Nossa, sabia. Ele deu a seta já jogando. Mano, quando o cara... Cara, num trânsito assim, ó. Num trânsito assim. Se o cara tá jogando pra cá, ele vai voltar, mano. Ele tá com pressa. Ele tá desesperado, ó. Olha lá, ó. O que é isso, meu consagrado? Sinal verde. Perfeito. É. Nossa. Meu Deus. Tá bêbado, pô. Caralho. Esse aí tá mamado. Ponte Rino e Terói? Aí. Ele meteu um... Uá. Parece até o pulinho do Mario. Uá. Yahoo. Uá. 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 Vai tomar mais um? Aí, ó. Aí, ó. Olha a merda. É a merda. Dá a seta, não, satanás. Ô, irmão. Dá a seta, velho. Você quase matou o cara, velho. Você quase matou o cara, é pica. Deu a seta. Aí, fiá. Mas não olha. Vai quando? Ah, pisca infinito. Contra a mão, caramba. Esse motoca tenta fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, mas... Nossa senhora. Meu Deus. Ele retorna e encontra o mesmo grupo. Ninguém se feriu. Cara, foi maluco. Desculpa, velho. Quase acertei a seri na curva, cara. Quase acertei a seri na curva, velho. Nossa senhora, velho. Tentei passar ele, não deu tempo aí. Fiquei na faixa amarela. Você veio bem na hora, cara. Foi um pouco assim, ó. Foi um pouco, velho. Nossa, cara. Verde, velho. Falei, nossa. Vou botar aí. Pedir desculpa pro cara. Toma. Eita. O pessoal dá a seta e vira, mano. Nossa, pior que eu. Tenho que pegar a estrada amanhã. Já tô... Já torço. O rei do pau se ataca de novo, né? Não tinha um carro. Do nada ele aparece, ó. Do nada. Que susto, velho. Tem que parar, meu filho. Você tá maluco? Quer matar? Não, você tem que parar aí, meu amigo. Aqui é você tem que parar. Vai matar um desse jeito, seu maluco. Ih, caralho. Não, não é que ele não viu ou não ouviu. Ele só meteu o louco mesmo. O motor acana devagar, pô. Ele tá levando uma passageira. Filada, p***. Só meu pé aqui, mano. Tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E ele segue, ó. Cruzando as faixas. De uma vez só, lá. Quer que eu encoste, moça? Eu tento andar o mais certo possível. Devagarinho, o cara vai fazer uma merda dessa. Vou dar só uma encostada aqui. Pra olhar meu pé, tá? Pegou aonde a mão? Batente, ó. Caralho, tô com a calça. Nessa via de duas faixas, o motor que atrafega pela faixa da direita. Nossa, nem deu a seta. Realmente mesmo, cara. Ainda bem que bateu só no pneu aqui, só. Ah, fala sério. Eita bagaça. É, não aconteceu nada também. Dava pra ter levado mais na boa, né? Mas tudo bem. Ainda bem que eu não caí, que eu segurei, filho. Que bateu no meu pneu, cara. Pra eu levar uma queda ali. Nossa. Mas aí também a galera é foda, né? Quase morreu, hein, pai. É, quase morreu, mas tava ele indo na contramão também, né? Nossa. Olha como é que tá andando também. É só marcha, filho. É, só marcha aí, ó. Meu Deus do céu, gato. É, eu vou mandar esse vídeo pro Edu. Esse Mordoca foi ninja. Nossa. Fez um carinho na moto, né? A moto tava assustada. Pegou, mas mais um susto, né, mano? Ainda buzinei, pô. Eu vi. Eu ainda buzinei, pô. Eu vi. Você viu? Por que que jogou a porra do carro, então? Não, ali não. Pegou aqui, ó. Pegou lá atrás, né? Lá na frente não fui eu, não. Mas aqui não, porque é azul, né? É. Porra, meu coração tá até disparado. Tá certo. Tá certo. E desculpa, não pede, né? Até agora... Eu vi antes, mas bem antes. E vai embora. E desculpa, não pede não, né? Entendi. Mas passar assim pelo lado direito é sacanagem? É que a gente não sabe se o cara ia virar ali também, né? Tipo assim, se o cara vai virar na próxima direita, não tem problema dele permanecer na direita do carro, tá ligado? De ele querer entrar pra direita do carro pra poder virar ali, saca? Ele poderia ter esperado um pouco também? Poderia, mas... No final de tudo é aquilo, né? Independentemente de onde o motoca tava, tem a retrovisão dos dois lados por um motivo, né? Meu Deus, minha senhora. Nossa, ela já vem aqui de uma vez só. Conversão ilegal. Meu Deus. Ah, que susto. Mano, isso aqui é de lei, velho. Se tem filhinha de carro, na hora que abrir o espaço, vai dar merda. Se tiver um espaço grande entre os carros, vai dar merda. Não pode de uma vez só, mano. Viu isso, mano? Porque vai ter algum arrombado que vai jogar o carro, velho. Você viu, rapaziada? Cara doidão. É, ó. Se aumentou muito o espaço, tem que mais dar como se fosse um cruzamento de uma rua, pô. Tem que dar aquela segurada, pô. Meu Deus do céu, mano. Você é louco. Olha, onde é que o cara quer se meter, mano? Calma, chefia. Calma, chefia. Olha, olha, olha. Não dá pra ir devagar, né? E vai embora, ó. Foda-se. Meu Deus. Todo mundo errado aqui. É dois na contramão, o outro atravessando a rua. Puta que pariu. Caralho. Mandou um drift, filho. Pan, pan, pan. Nossa. Caralho. 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 Caralho.